Olá, querido professor, olá, querido coordenador. Estamos aqui para esse pequeno bate-papo para mostrarmos e alinharmos como nós vamos fazer e como a gente vai executar a nossa avaliação de N1 e talvez a própria avaliação de N2. Por hora, foquemos na N1 que emergencialmente a gente vai ter que fazê-la também remotamente para garantir as questões de segurança e garantirmos também a integridade, tanto sua, professor, coordenador e também o nosso querido aluno. Bom, como é que a gente vai trabalhar então? Eu sei que você está habituado a fazer a sua prova lá dentro do Word, formatar ela bonitinho, com a logomarca, rodar, imprimir, aplicar na sala de aula, fazer a correção e naturalmente atribuir um conceito ou uma nota para o seu aluno. Para mudar um pouquinho essa mudança sistemática, dada essa necessidade nossa de permanecermos aí em isolamento ainda social. Como é que nós vamos trabalhar então? Bom, você vai receber esse template que está aqui, aqui na minha tela, onde as nossas questões precisarão ser digitadas. Puxa, professor, eu vou fazer então a minha prova agora em uma planilha do Excel? Sim, você vai trabalhar com uma planilha do Excel. vai ser um pouquinho diferente do que você está habituado naturalmente a fazer, né? Por quê? Em primeiro lugar, vamos delimitar a área que você vai trabalhar. Você vai trabalhar com quais campos aqui, ó? Esse primeiro campo aqui, que são os números das questões. Então, veja só, cada uma das questões que você vai escrever vai estar onde? Em uma linha. A questão número 1, você vai colocar aqui o texto da questão, né? Então, vamos pensar o seguinte, vou pedir um apoio para o pessoal aí que está aqui na minha edição. Escreve para mim aí, o que devemos fazer em um momento de crise, por exemplo? Esse é o meu enunciado de questão, né? Imagine que ele está escrevendo isso, o que devemos fazer em um momento de crise? Bom, as questões vão ser todas de múltipla escolha. Você não vai ter questões discursivas. Você vai fazer o quê? Na sequência, eu escrevi meu enunciado da questão, eu tenho o quê aqui? A resposta correta. Qual é a resposta correta? O que eu não posso fazer em um momento de crise? Aliás, o que eu devo fazer? Ficar em isolamento, por exemplo. A minha primeira alternativa de resposta. Vamos lá então agora. Segunda alternativa de resposta. Veja, eu só tenho uma questão correta na condição de múltipla escolha. Então, eu só vou poder colocar nesta primeira quais são as corretas. Perceba outra coisa importante. Eu não coloquei aqui letra A, B, C, D ou E. Você não precisa fazer isso. O sistema já vai automaticamente organizar isso para você. Você vai digitar aqui o enunciado da questão número 1. Na segunda coluna, você vai colocar a resposta correta. E depois, na coluna K, L, M e N, você vai colocar o quê? As outras alternativas que não responderiam satisfatoriamente a essa questão. Por que é importante você colocar isso? Porque o sistema vai rodar randomicamente. Ou seja, você vai fazer 20 questões. Você vai preencher, portanto, 20 linhas completas com o enunciado da questão, a alternativa correta, as outras quatro alternativas que são falsas, que não responderiam este enunciado. E o sistema vai organizando isso automaticamente para cada aluno que abrir a prova. Também não se preocupe que seu aluno não vai conseguir colar. Porque se ele ficar fechada a tela do Ava dele por mais de 3 minutos, a prova automaticamente vai se encerrar. Então você já não corre o risco dele colar, não. Fica tranquilo. E naturalmente, se ele for abrir de novo, você mandou 20 questões. A prova vai ter 10. Ele tem um sério risco de ter mais 10 questões pela frente. E o último ponto que vale ressaltar para você. Como você mandou 20 questões, se o seu aluno não atingiu a média mínima de 4, automaticamente o sistema vai falar para ele Cara, eu sou legal com você, o professor Ludovico é legal com você, o professor João, a professora Roberta. Tá aí, ó. Mais uma chance para você fazer outra prova. Faz essa prova de novo aí, por favor, tá? E ele vai poder, então, fazer uma nova avaliação. Agora, gente, eu preciso de vocês com muita atenção. Qual a área que você pode mexer desta planilha? Você pode mexer na coluna H, na coluna I, na coluna K, na coluna L, coluna M e coluna N apenas. As demais colunas, você não pode fazer qualquer tipo de alteração. Isso é muito importante, porque a planilha está completamente configurada para puxar todos esses dados. Agora vem a parte mais significativa. Professor, beleza aqui, eu entendi. Eu vou trabalhar aqui o texto da questão, vou colocar a alternativa correta, as quatro que não são corretas. Pergunta básica. Eu posso colocar aqui nesse texto alguma imagem? Não, gente. Não pode colocar imagem. Você pode colocar apenas texto. Professora do aula de matemática, eu vou ter aqui um símbolo de um pi, de uma equação. Tudo bem. O Excel, por ser ambiente Windows, ele permite que você vá lá e insira automaticamente esse símbolo. E ele já dá para você isso pronto. Você não vai ter dificuldade nenhuma com isso. Por isso que a gente está escolhendo, inclusive, essa planilha, que a gente chama de modelo GIFT, para que o nosso ambiente virtual leia automaticamente isso. Agora, você fez isso, preencheu aqui as 20 linhas, as 20 questões, qual o próximo passo? Bom, eu preciso salvar. Eu vou lá em arquivo, vou lá em salvar como, vou procurar lá a área de trabalho para gravar esse arquivo. E como é que você vai gravar esse arquivo? Bom, agora a parte mais importante. Você vai colocar o código da sua disciplina, que você vai encontrar lá no seu RM. Então, vamos pegar um exemplo aqui. A disciplina de metodologia do trabalho científico tem o código 24212. Então, você vai botar aqui o código, underline, metodologia, underline, do, underline, trabalho, underline, científico. Detalhe importante, não utilize nenhum acento, porque senão eu não vou conseguir puxar depois desse arquivo. Então, você vai gravar como lá? O número da disciplina, ok? O código que você encontra no RM lá. O André já gravou um tutorial para você ficar craque no RM também. E você vai colocar aqui, então, naturalmente, o nome dessa disciplina. E na sequência, você vai fazer o quê? Vai clicar aqui em salvar, ok? Ponto. Já salvou, já vai ficar na extensão de XLMS. Aí, gravei a disciplina. Aqui, meu arquivo está pronto para mandar lá para o EAD para eles começarem a trabalhar. Eu quero que você faça mais uma outra coisinha. Está vendo aqui, ó? Copy Question Data to Keep Clipboard, ok? Clica nele, por favor. Quando você clicar nele, você está exportando todo esse conteúdo e você vai fazer a mesma coisa agora, mas procurando o quê? Um bloco de notas. Vem aqui no Windows e procura bloco de notas. Isso. Você vai lá, apertou lá aquele item de Copy Question Data to Keep Clipboard. Vai botar aqui. Olha que legal. Você vai clicar aqui e vai fazer Ctrl V. Perceba que quando você gerou Ctrl V, todos os códigos que eu preciso para subir lá no ambiente virtual já vão estar prontos. Então, você vai fazer isso aqui. E aí, você vai fazer o quê? A mesma coisa, ó. Arquivo, salvar como. E aí, você vai fazer. Agora, o mesmo nome de arquivo, só que esse nome de arquivo, ele vai estar agora com a extensão TXT, porque o bloco de notas trabalha com texto. Então, você vai colocar de novo lá o código da disciplina, né, 24212. Ela vai aparecer até prontinho para você. Só muda aqui a extensão. Olha só. Tá XLS. Você vai colocar .TXT. Ok? TXT. Isso. E você vai clicar em salvar. A sua prova está pronta para nós subirmos no ambiente virtual. Aí, você vai pegar esses dois arquivos aí. O arquivo que está lá em XLS e o arquivo que está aqui em TXT, que tem basicamente o mesmo conteúdo. A gente vai só fazer depois um check-out deles. E você vai mandar para o nosso e-mail aqui do NEAD. Então, você pode mandar no meu e-mail ludovico.bernard.fametro.edu.br. Ok? Você vai mandar, então, os dois arquivos. O arquivo .xlsx, que você gerou lá no Excel. E vai gerar, e vai mandar o arquivo em TXT, que você gerou onde? Lá no bloco de notas. Você vai mandar esses dois arquivos para a gente poder subir a sua prova, para que a sua turma consiga fazer a prova com toda a tranquilidade do mundo. Ok? Bem simplesinho. Não esqueça lá. Para gerar o bloco de notas, você vai clicar aqui. Copy Question Data to Clipboard. Você vai abrir o bloco de notas e vai só clicar nele e colocar Ctrl V. Naturalmente, você gerou todo o conteúdo, todos os códigos da disciplina e das alternativas que o nosso ambiente virtual vai subir para o teu aluno fazer a tua prova. Beleza? Então, gente, era a nossa dica de hoje. Está aí gravado o tutorial. A gente vai fazer algumas interações também ao vivo, mas acho que aqui vai ajudar bastante vocês já. Eu vou mandar o template para todas as coordenações de curso para terem essa planilha aqui. Ok? Então é isso aí. Aquele abraço. E vamos fortes, vamos firmes. Afinal de contas, nós somos todos fametro. Beijo no coração. Até mais.